Olá galera no canal, eu sou o Tom Hitz E galera, estamos aqui com mais um vídeo Hoje a gente vai fazer Dele Todos pedem G J R P Anse E Luffy Seu poder volta Um peace Um peace E Vamos juntar até a linha aqui Até a linha Chega Vamos lá R 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 Inesquecível Uma morte Imprevisível Tudo isso foi por minha Falta de calma Me via Invencível E agora Invisível Sei Que não dá mais pra voltar Eu sei Que não dá mais pra consertar Não chore assim A culpa não é nossa Se o destino quis assim Mas eu sei Que tudo que você prometeu Você vai cumprir Vai se tornar mais forte Mesmo eu não estando aqui Já cometi tantos erros E da maioria deles Não me arrependi mais Eu juro Que se eu pudesse voltar Eu pensava mais na gente Eu faria diferente Me doeu Daqui eu tive Quis chorar Morto bem na sua frente Mas bem vivo na sua mente Sempre vou estar Eu ensino toda Eu nem sé Eu não sei Naviga Eu não sei Levanta e vai, vou tentar te derrotar Mas vai, nunca pense em parar Lembro daquela frase que você dizia Nunca começo a luta se não puder terminar E eu juro que se eu pudesse voltar Eu pensava mais na gente Eu faria diferente Me doeu até que eu te vi chorar Morto bem na sua frente Mas me vivo na sua mente Eu sempre vou estar Eu juro que se eu pudesse voltar Eu pensava mais na gente Eu faria diferente Me doeu até que eu te vi chorar Morto bem na sua frente Mas me vivo na sua mente Eu sempre vou estar Eu sempre vou estar Que música Qualidade sonora Qualidade sonora Cacete, mano Merece muito mesmo Tá quase chegando a 100 mil aqui Quase 100 mil E se poder deixar o like aí Se inscrever no canal Tem vídeo todo dia Tem vídeo todo dia para o semanal Quase chorei aqui Quem vê é o PC É assim Quase se mostrando nessa parte E é isso Deixe seu like lá no canal do Mano Se vocês puderem também ajudar lá Se inscrever Chegar a 100 mil lá E é isso Obrigado por tudo Música maravilhosa Uma jornada em busca de um escolhido Já sem mim Vem minha falha Dias pra um inimigo Eu vivi Em busca de algo Que sempre esteve comigo Eu li que Seria uma lenda Deus do meu próprio livro